Oi, oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu trouxe mais um vídeo do projeto Unidade Guilds. Bom, gente, hoje teremos uma tag aqui, né, pra gente responder. Vai ser as mesmas perguntas pra todas as participantes, ok? Lembrando que o Instagram do projeto vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês, juntamente com o nome do projeto também, então segue a gente por lá. E o nome do canal de todas as participantes terá aqui na descrição, tá bom? Ah, gente, eu tenho uma novidade pra vocês, eu também tenho o Instagram, o nome é Elisa Guedes, se você quiser me seguir, eu ficarei muito feliz pra vocês acompanharem o que acontece na minha vida, etc, etc, etc. Bom, gente, vamos parar de enrolar, né, por causa que eu não gosto que a introdução do vídeo fique muito longa e tals, então, bora lá! São 22 perguntas e eu vou responder todas. Primeira pergunta é, qual tipo de vídeo você mais gosta de gravar em seu canal? Bom, gente, deixa eu pensar. O vídeo que eu gosto de gravar... Ah, eu gosto de gravar aqueles vídeos de... daquela série que eu tava fazendo, caderno lindo e muito organizado, eu amo gravar esses vídeos que... são bem rapidinhos e muita, muita, muita gente gosta. Segunda pergunta, por que você continua com o canal? Tem alguma motivação? Ah, gente, porque eu gosto, né? Enfim, terceira pergunta, você tem tripé? Não. Quarta pergunta, o que você vai fazer de especial no seu canal quando chegar a mil inscritos? Não faço a mínima ideia, eu não cheguei nem a ser inscrito ainda, mas... Quando eu tiver alguma coisa em mente, eu falo pra vocês, tá bom? Obviamente que eu falo nas redes, porque a gente tem que compartilhar tudo, cada momento, enfim... Bom, a próxima pergunta, quinto, o que a sua amiga ou amigo acha de você gravar vídeos? Bom, gente, meus amigos gostam, acham diferente e tal, assim... Tem algumas amigas minhas que já vieram fazer participação especial aqui no canal, e se vocês quiserem, eu deixo o link do vídeo com elas aqui embaixo na descrição, tá bom? E vocês podem conhecer, que eu vou deixar o link pra vocês assistirem. Próxima pergunta, deixa um recado pra quem está começando no YouTube. Bom, gente, o meu recado é não desista, realmente. Às vezes você começa a gravar vídeos, daí tem um pouquinho a gente que assiste, mas o segredo é você não desistir, fazer com muito, muito, muito amor e carinho, que sempre vai dar certo. Próxima pergunta, sétima. Qual foi a sua experiência quando começou no YouTube? Ah, gente, na minha opinião foi uma experiência muito boa. Oitava pergunta, como está sendo participado de um projeto? Está sendo incrível. Nanda pergunta, gosto de fazer o que tipo de edição, mais leve ou mais pesada? Gente, edição pra mim cada uma edita de um jeito, não tem esse negócio de edição mais simples ou composta, sabe? Eu gosto de fazer uma edição normal, eu acho que não... eu não sei diferenciar. Na verdade, acho que a minha edição é uma edição bem básica, então, de boas. É, próxima pergunta que eu já perdi de novo. Ah tá, décima pergunta. Quais são os seus equipamentos para gravar? Celular, né? Décima primeira, você faz vídeos com a intenção de ajudar as pessoas e fazer elas se divertirem ou para ganhar visualizações? Bom, gente, obviamente que é com a intenção de ajudar as pessoas, né? Próxima. Décima segunda, você se acha organizada em relação ao canal? Sim. Décima terceira, qual foi a sua primeira impressão com o começo do canal? Como assim, uma primeira impressão? Ai, pera, uma primeira impressão. Ai, gente, eu não tenho primeira impressão, é tudo muito diferente, sabe? É uma coisa que, para quem não tá acostumado a fazer, é uma coisa diferente, mas... Eu já tava um pouco acostumada. Décima quarta. Você recebe críticas? Se sim, dá dicas pra não ligar. Creio que não. Ah, sim. Ah, sei lá. Dá dicas pra não ligar. Na própria pergunta, já tem uma dica. Não ligue. Décima quinta. O que você acha dos comentários bons? O que isso te ajuda no canal? Bom, gente, comentários bons, como tá dizendo aqui, são comentários bons. Então, isso ajuda demais. Deixa você super... Uhul! É... Décima sexta. Você está sabendo ligar para as críticas dos seus seguidores inscritos? Não tem muita crítica, eu acho, na minha opinião. Se tiver, eu não tô sabendo. Mas, é isso. Décima sétima. Você está gostando da repercussão do canal? Sim, com certeza. Décima oitava. Qual a sua meta de inscritos para esse ano? Bom, gente, eu não sei se eu falei isso no vídeo de metas ou não, mas a minha meta de inscritos para esse ano são 650. Décima nona. Por que criaram um canal no YouTube? Porque eu gosto de gravar muitos e muitos e muitos vídeos e eu acho isso muito, muito bacana de você fazer o que você gosta. Tipo, hobby, tipo, fazer por gostar mesmo, sabe? É isso. Décima, qual a sua meta no YouTube do ano de 2019? Meta? Bater a quantidade de inscritos que eu já disse para vocês, que é 650. Décima primeira. Você já tentou monetizar seus vídeos? Não, nunca. Décima segunda. Se fosse comemorar a data do seu canal sem ser a verdadeira, qual seria? Bom, gente, não sei. Eu acho que eu não comemoraria a data do meu canal sem ser a data verdadeira. Então, é mais ou menos isso. Não escolheria nenhuma outra data, que eu acho que essa data está ótima. E, enfim, é isso. Bom, meus amores, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, me deixe aquele like aqui embaixo. Vocês sabem que me ajuda demais, 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 demais. E, se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal e para receber notificação dos próximos vídeos, ative o sininho. Lembrando que o Instagram do projeto, junto com o nome do projeto, vai estar aqui na tela para vocês. E se vocês quiserem me seguir no Instagram também, o nome é Elisa Guedes. Bom, gente, foi isso. E o nome do canal das participantes estarão aqui na descrição também, tá? Acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar? Não, não tem. Um big beijo e tchau!